Ai, Bogemon, agora não, agora não! Calma, Rússia, o que que tá pegando? Os mercenários de Grupo Wagner estão se rebelando contra governo russo! Ah, não! Oh, yes! Mas é só mercenários, pô, não é nada demais! São milhares deles, Brasil! Isso pode até escalar para uma guerra civil! Ah, não! Oh, yes! É isso aí, cai fora de Ucraina, vá já daqui! Eu não sei se vou aguentar um motim desse tamanho agora! Eu sinto todas as minhas forças esvaírem! Já calma, Rússia, respira aí, meu irmão! Aqui, ó, toma um suquinho de maracujá, parceiro! Está ficando escuro, são muitos deles! O Kremlin está morrendo! Adeus, mundo cruel! Ah, pronto, acabou! Quê? Mas, peraí, você tá bem? Sim, foi só um motim! Nada demais para Putin! Ah, irmão! Mas, no Sirius, só um motim? Há cinco segundos atrás você estava total chaos! O que dizer? Todos nós temos nossos altos e baixos! Dezenas de milhares de soldados! E como você conseguiu isso sozinha? Ah, não fiz isso sozinha! Tive ajuda de grande amiga belarussa! Um acordo aqui e outro ali e vida que segue! Ah, e olha só! Grupo Wagner já estão voltando às suas posições! Quê? Ah, não! De novo, não! Não pode algo tão grande assim falhar! Ai, no meu tempo é muito mais fácil começar guerras e aplicar golpes! Você é cansado de ficar vivendo momentos históricos, parceiro! Então, melhor isso daí do que uma guerra civil, beleza? E, ó, Rússia, nada pessoal, viu? A gente é parceiro, mas também tem momentos aí que eu não acho você muito boazinha não, viu? Ah, essa é a parte mais engraçada, Brasil! Eu nunca disse ser boazinha! Ei! Mas acho que podemos aprender com essa história, não é mesmo? Se ficar putim contra putim, pode ser perigosinho!